Portugal quase não vai pra Copa, mas o time bateu na madeira e... Sim, eles nunca estiveram tão fortes. A pergunta de milhões, ainda dependem do Cristiano Ronaldo? CR7 ainda é o goleador, mas agora não vem sozinho. Perigo 1, Bernardo Silva, trator do futebol europeu. Perigo 2, Bruno Fernandes, cérebro do Manchester United. Perigo 3, Rafael Leão, seteiro do Milan. Com esses portugueses aí, não dá pra fazer piada. Portugal, em novembro, na Copa do Mundo do Catar.